Dando continuidade a nossa aula, a gente vai fazer a correção das páginas 307, 308 e 309, lá das páginas do SFB Plus, das páginas de História, onde na página 307 ela nos fala o seguinte, a história dos primeiros grupos humanos. Historiador Boris Fausto é autor deste livro, no qual narra os fatos mais importantes em 500 anos da história brasileira, desde a colonização portuguesa até os dias atuais. E ele pergunta, qual é a importância dos estudos sobre o passado, feito por historiadores como Boris Fausto? Então ele pergunta qual a importância que a gente tem e tem para a gente, estar estudando a história do passado, o que é que ela vai contribuir com a nossa história, para que a gente possa perceber o que acontecia e o que acontece hoje. Então qual é a importância da gente estar estudando a história do passado? Estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas, como se vestiam, como elas se portavam, e também elas, a gente vai observar como eram os seus costumes. Então qual era o costume que eles tinham, qual eram as festas populares deles e se algum desses costumes mudou ou se permanece, se mudou alguma coisa sim ou não. Então essa é a importância da gente estar estudando a história do passado, para a gente poder conhecer e saber se tem algo parecido ou que mudou com a nossa do hoje em dia. Em seguida a essa questão, nós temos o seguinte, leia o texto e responda as questões de 2 a 4. Observe com atenção a foto a seguir, que retrata as ruínas da igreja de São Ateas, construída em 1648, na histórica cidade de Alcântara, no estado do Maranhão. Então você observando essa foto, essa imagem da página 307, então você vai agora para a página 308 e 309, onde você vai responder as seguintes questões. Então vindo agora para a página 308, ela tem 3 questões, a 2, 3 e 4, onde a gente vai olhar essas duas agora. Consulta um dicionário e resiste o significado da palavra ruínas, relacionada à igreja, matriz de São Ateas. Então o que quer dizer ruínas? Então é ato ou efeito de ruí, certo? É um régio de edifício esmoronado, é uma degradação, uma destruição, uma decadência, certo? E na terceira questão é, Atualmente, a igreja de São Matias, ela encontra-se em ruínas. A condição em que vemos a estrutura dessa igreja, indica um desgaste ocorrido com a passagem de dezenas de anos, ou centenas de anos. Então você iria responder se dezenas de anos, ou centenas, e justificar essa resposta. Então a gente considerando que a igreja, ela foi construída em 1648 e nós estamos em 2020, então perceba que ela foi construída, e passaram-se centenas de anos até ela se conruir. Se fosse assim de... Se a gente tivesse, por exemplo, em 1670, 80 e pouco, então teria passado décadas. Então se fosse 60 ou 70, então de 4 foi para a década de 50, da década de 40 foi para a década de 50, para a década de 60, de 70, 80. Só que nesse caso, entra aqui a matemática, quando a gente vê que mudou foi a centena, foi a casa das centenas. Então, passaram-se centenas de anos até a estrutura ficar totalmente em ruínas, certo? A questão 4, ela faz a seguinte pergunta. Na sua opinião, se houver essa possibilidade, essa igreja, ela deveria ser reconstruída, ela deveria ser reformada, ou ela deveria ser respeitada a sua originalidade? Como construção histórica, mesmo estando em ruínas? Então a resposta mais viável para essa pergunta é, ela deveria ser preservada na sua originalidade. Por que ela deveria ser preservada na sua originalidade? Porque as ruínas, elas fazem parte da paisagem cultural, das cidades, elas são como testemunhas do tempo, certo? Então, a resposta mais adequada, mais viável para essa pergunta é, que ela deve ser preservada na sua originalidade. E, para finalizar, nós temos agora as questões da página 309, onde você iria ler o texto e indicar as fontes históricas que representam. Se é uma fonte escrita, seja, se é um jornal, se é um papel, se é uma carta, se é uma fonte visual, como uma foto, nós temos a foto da paisagem da igreja em ruínas, ou uma fonte oral, que muitas vezes, muitos não sabem, mas no simples fato de um índio, por exemplo, ele estar contando para os seus antepassados, as histórias, para os seus descendentes, a lei já é uma fonte oral, porque eles vão passando essa história para os seus pequenos, e esses pequenos, ao crescer, eles vão contando já para os outros que vão vindo com o tempo. Então, no texto 1, ele pergunta qual a fonte que se refere, que aqui está falando sobre os grióis, são pagés, capoeiras, então, aqui ele fala que é uma fonte oral, ou seja, são os índios, são pessoas que vão passando as histórias de uma para a outra, através da sua contação de histórias, fazem parte da história desse povo indígena, principalmente. O texto 2, nós temos aí a fonte visual, nós temos imagens, certo? E, na terceira, nós temos uma fonte escrita, é um documento histórico. Então, essa página aqui, 309, ela só pede para você informar as fontes históricas. Então, do texto 1, é uma fonte oral, histórico oral, o texto 2, é uma fonte visual, e o texto 3, é uma fonte escrita.